E aí, como é que vocês estão, beleza? Seguinte, no Recomendando Games de hoje, eu trago um jogo que você pode jogar no seu IPG, beleza? Funciona numa boa, não precisa ficar configurando nem nada. Jogo simples, jogo de tiro em terceira pessoa, eu tô falando de respawnables. Jogo falado desse jogo? Eu já indiquei esse jogo num episódio aqui do canal, não no Recomendando Games, mas de games que funcionam no IPG, beleza? Só que esse jogo é muito bacana, galera. É um jogo em terceira pessoa, que você vai jogar no mapa, tem multiplayer, aquela coisa, mata em equipe, cara. É muito da hora mesmo, tem alguns objetivos ali dentro do jogo, o qual eu falo pra você, dá uma jogada pra você descobrir, não vou ficar dando spoiler aqui também. Mas é um jogo muito simples, galera, com bons gráficos, aqueles gráficos mais cartoon, uma pegada mais cartoonzinha, tal, não sei o que. Em alguns momentos, eu acho que ele me lembra um pouco, não igual, igual, mas lembra o Team Fortress. Já jogou Team Fortress? Mas eu acho que ele me lembra um pouquinho desse jogo também. Acho que é o estilo do personagem ali, me lembra um pouquinho mais. Cara, quando eu falo que ele funciona aqui no IPG, pra você jogar com controle, é aquela coisa. No começo você pode até estranhar um pouquinho ali os comandos, beleza? Não sei se tem como configurar, deixar ali uma sensibilidade menor ou maior, conforme sua necessidade. Eu joguei naquela, sabe, no padrão que o jogo vem mesmo, beleza? E o jogo me agradou, então acho que não custa nada passar aí pra vocês. E de verdade, assim, eu queria que, por exemplo, outros games, como até mesmo Free Fire, eu queria muito que Free Fire funcionasse com o IPG logo de cara. Parece que com o IPG 987S, parece que funciona, parece, eu não vou dar certeza pra vocês. Mas eu queria que tivesse mais jogos do tipo, vai, mata, mata em equipe, mapa menor, sabe? Nessa vibe aqui mesmo, sabe? Que funcionasse com o IPG, entendeu? Que é da hora, às vezes você tá ali, tal, de boa, quer jogar no celular ali rapidinho, aí é chato ficar jogando na tela. Eu também não curto muito ficar com touch ali e tudo mais, enfim. Mas é um jogo que eu recomendo de verdade, acho legal, então acho que não custa nada, beleza? Galera, se for recomendando games de hoje, muitíssimo obrigado. Quer saber qual é o próximo jogo? Então se inscreve no canal, que toda quarta-feira tem gameplay. E o Drops que aparece surpresa. Então vai lá, se inscreva. Muitíssimo obrigado, valeu, falou. Tchau, tchau.